Um homem de 39 anos, ele foi executado a tiros em uma lavoura na zona rural de Matipó. O corpo foi localizado na manhã de domingo. O Miguel Brás tem outros detalhes dessa ocorrência. Miguel, Miguel, você vai contar da zona rural de Matipó. É uma execução, né Miguel? Bom dia pra você, excelente semana pra gente. Oi Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que nos assistem. Uma boa semana pra todos nós. Este homicídio foi registrado no Córrego dos Vitorinos. E a vítima é Aureliano Brandão Fialho, de 43 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, quando a equipe chegou ao local, viu que o corpo estava próximo ao veículo da vítima. Só que o carro estava trancado e estava sem chaves também. Já o aparelho celular da vítima não foi encontrado, nem no bolso da roupa que ela usava, nem próximo ao local. A área foi isolada e a polícia civil realizou os trabalhos de perícia e constatou que Aureliano foi morto com cinco tiros. Três atingiram o rosto e dois as costas. Após todos os trabalhos, o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Manhoaçu. No entanto, a polícia ainda segue com os trabalhos a fim de descobrir a motivação e a autoria deste assassinato na zona rural de Matipó. Pô, Nico. É, obrigado, viu, Miguel. Vamos aguardar o desdobramento da investigação, né? Alguém que tenha alguma informação, a gente sempre coloca aqui o 181 na tela e o 190 aí, Panterinha, por favor. O Gabigol, se tiver acesso aí ao nosso curiótico. Quem tiver informação, mandar no Disque Denúncia Unificado, né? Contar lá alguma coisa. É através de uma informação que talvez a pessoa ache que não tem sentido. Ah, não vou falar isso não, isso é uma bobagem. Não, fala aí o que você viu. É a polícia que vai colocar lá no papel e ver a viabilidade disso, né? É ela que vai investigar, fazer as diligências. Tá aí, tá dado o recado. Passo para Matipó, misericórdia. Miguel, depois você volta aqui.